E dessa vez, áreas aqui do sul irão sofrer uma mudança no tempo. Nós que estávamos aqui em meio a uma situação de onda de frio, onde durante uma grande quantidade de dias nós tivemos diante desse cenário de frio, muitas vezes até intenso, que chegou até a atingir ali o sudeste do Brasil, dessa vez nós teremos uma grande virada no tempo, pois a partir de agora, cada dia que se passar, nós iremos sentir, tanto Santa Catarina, quanto Paraná, quanto aqui o estado do Rio Grande do Sul, nós iremos sentir a temperatura se elevando. Então se eleva cada dia um pouquinho mais, chegando até um patamar aonde há uma situação que pode até chegar a lembrar o verão. É provável que dentro dos próximos dias, até os 30 graus venham a surgir, tanto em áreas do Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, como no Paraná. Tudo isso aí entrando devido à entrada do ar quente. Juntamente disso aí, nós teremos também, durante os próximos dias, um cenário de seca, que é um cenário onde a chuva não ocorre. Se a gente clicar aqui nos acumulados de chuva, vamos poder observar que a chuva, para os próximos 10 dias, é mais ou menos essa que a gente está observando. Como podemos ver, não temos praticamente nada de chuva, não teremos praticamente nada de chuva, nem no sul, nem no sudeste. Na verdade, se a gente afastar o zoom, vemos que são poucas regiões do Brasil que sofreram com chuva. Aqui então, tratando-se de um novo evento, que deve durar até mais ou menos o dia 26, aonde, a partir então do dia 26, aí nós teremos sim a chegada de uma frente fria. E essa é uma frente fria que, a princípio, os modelos de previsão do tempo destacam que irão vir em forma de temporal. Então, entraremos em vários dias de tempo ok, seguindo então, de lá para o dia 26, algumas tempestades devido à frente fria.